Bom dia, tudo bom? Estou aqui com uma Piatanese Super 4S, um modelo aí completo da Piatanese que tem caçoto duplo, né? Diz aqui o modelinho, profissional caçoto, diz aqui, né? Olha aqui, olha aí, olha que bonito esse brasão aí, tia. Dá uma tampa na 4S, né? Instrumento bem completo, possui 13 registros, então, nas teclas, né? Sem repetir, também tem o desbanche. As teclas mediram 48 centímetros, portanto, o instrumento grande, né? Instrumento grande, então, é de 47 para cima. Esse aqui mediu 48. Temos aqui nos baixos 9 registro, um acordeon aí, ó, semi-novo. Esse aqui é do ano 2021, do ano passado. Então, o acordeon está como novo, ó, ele está estralando o folha, hein, tia. Houve pouco uso, né? O folha é branco, a parte interna, está como novo também, em ótimas condições, né? Está como novo esse instrumento aqui, muito lindo, né? Já está com captação, a captação que tem é ZS 109 Power, né? São seis microfones na régua que tem embaixo aqui da tampa. Podem observar vendo as fotos aí, ó. Tchau, 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 tchau. Tá ok? São vozes artigianas, né? Como mostram as fotos aí. Um chorinho para vocês aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que sonzeira, né, tchau, tchau. Que sonzeira, né, tchau? Viu que grave bonito aí nos baixos, né? O baixo tem o favo virado em L. E um acordeão que pesou um pouco menos de 12 quilos. Pesou 11,965. Clica no site e veja a foto na balança desta cordona aqui, tchau. Olha aí, ó. 13 registro. Toquei com o registro master. Vamos ouvir as vozes separadas aqui, ó. E aí, ó. Isso aqui com certeza é voz à mão, né, tia? Bateu o som. Um som forte como esse, com toda certeza. Um som forte como esse, com toda certeza. Um som forte como esse, com toda certeza. E aí, ó. Um som forte como esse, com toda certeza. Um som forte como esse, com toda certeza. Depois tem aqui a flauta, o som do órgão. Também vai ter no meio o master, o musete. Violinho. Que som bonito, né, Tchê? Som do clarinete. Som da viola. Aqui, então, esse era o clarinete, um dos clarinetes, né, e esse baixo viola é o outro clarinete, então, que também vem individual. Som bem forte. E o som do piccolo. E o som do clarinete. Que grave, hein? Esse aqui funciona só os fundamentais aí, né? O acorde não funciona, tem função de baixo mesmo. Um gravão, né, Tchê? O sol é a nota mais grave, ó. E o som do master. Tá aí. Baita corjona aí da Piatanese, né, caçoto duplo, ó. Seminova. Seminova. Tchê? 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 Beleza, pessoal? Se você está interessado nessa piata tanese aqui, me chama aí. Meu número do WhatsApp está aí, tá ok? Envio para todo o Brasil, né? Vou aguardar o teu contato aí. Se não é inscrito, clica e se inscreva. Valeu, até a próxima. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri